Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, um verdadeiro clássico da música nordestina. O nome da música é Baião, música de Luiz Gonuzaga que ficou conhecida no Brasil todinho. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é bem fácil, certo? E ela vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Essa música tem apenas quatro acordes, certo? O ritmo dela é Baião, que já já vou mostrar para vocês. E o tom da música está em Mi maior, tá bom? Vai ficar desse jeito, o primeiro acorde. Sol sustenido, Si, Ré, Mi. Depois teremos o acorde de Lá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Sol, Lá, Dó, Ré. Depois teremos o acorde de Ré com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Fá sustenido, Lá, Dó, Ré. E por último teremos o acorde de Si com a sétima, que vai ser feito dessa forma. Fá sustenido, Lá, Si, Ré sustenido. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Para começar, o ritmo dessa música é Baião e o primeiro acorde é Mi com a sétima. Está aqui o Mi com a sétima. E o ritmo de Baião que a gente vai fazer, que Luiz Gonzaga fazia nessa música, é desse jeito. Um toque aqui, um toque aqui, outro toque aqui e dois toques aqui no último. Recapitulando. Um aqui, um aqui, um aqui e dois aqui. Fica desse jeito. Então, o primeiro acorde é o acorde de Mi com a sétima. Depois a gente vai ter o acorde de Lá com a sétima, logo abaixo. Lá, Lá com a sétima. Depois a gente vai ter o acorde de Ré com a sétima, logo abaixo também. E por último teremos o acorde de Si com a sétima, que está aqui. Si, Si com a sétima. Então, pessoal, vamos ver aqui agora como é que faz o solo dessa música, certo? O solo dessa música é bem fácil, porque ele é feito basicamente em cima de arpejo. O que é arpejo, professor? É quando a gente toca notas de um determinado acorde separadamente. Esse aqui é o acorde de Mi. Mas se eu fizer esse aqui, eu estou fazendo o arpejo desse acorde. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer bem devagarzinho o solo dessa música. Vou disponibilizar aqui para vocês a imagem e os dedos. Vai ficar desse jeito, ó. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, a gente vai fazer aquele baião que eu mostrei. Vai ficar desse jeito, ó. Um pouco mais devagar. E os acordes que a gente vai tocar na hora do solo é Mi maior. Depois vai ter Lá maior. Na verdade, o Mi é com a sétima. Mi com a sétima. Mi maior com a sétima. Mas se você tiver dificuldade, pode fazer o Mi maior. Não tem problema. Fica mais fácil, certo? Mas o certo é com o Mi com a sétima. Depois Lá com a sétima. Depois Ré com a sétima. Si com a sétima. E Mi com a sétima. O solo vai ficar assim, ó. Juntamente com os baixos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que é a música cantada com o ritmo, com os acordes. Eu vou cantar aqui a música bem devagarzinho e vou dizer exatamente onde entra cada acorde. Vai ficar desse jeito, ó. Ó, vai ficar desse jeito, ó. Começa com o mi, mi com a seta. Eu vou mostrar pra você como se dança um baião. E quem quiser aprender é pra vou prestar atenção. Então, aí agora vai pro Lá com a seta. Porém, já cheguei pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir. Ré com a seta. Si com a seta. Depois eu vou dançar. Baião. Aí, ó. Vai ter um arranjo que é feito dessa forma, ó. Eu toquei mi. Fá semido. Mi. Ré. Dó semido. Si. Lá. É um arranjo que é feito pra cair na segunda parte da música. Aí já vem pro Lá com a seta. Aí vai. Eu já dancei, balancei, chamei o samba e xerém. Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem. Quem quiser é só dizer. Pois eu com satisfação. Ré. Ré com a seta. Eu vou dançar. Si. Baião. Aí vai pra mi. Depois dessa parte vai vir o solo. Que é aquilo que a gente já aprendeu, né? Depois do solo, fazemos isso de novo. Aí já caímos no Lá sete. Eu já dancei no Pará. Do que é sanfone em Belém. Cantei lá no Ceará. Eu sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar. Com toda a convicção. Ré sete. Eu sou doido. Si sete. Eu vou lá. Aí vai pra mi com a sete. E aí termina a música. Você pode fazer o solo de novo, né? Que a gente já aprendeu. E pode voltar pro começo da música. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal, certo? Outra coisa. Quem quiser adquirir a nossa apostila. Com mais de 50 músicas de forró. Tudo facilitado. Do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube. É só falar comigo no WhatsApp. Que tá aparecendo aqui. Quem quiser ter aulas online comigo também. É só falar no WhatsApp. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona. Porque sanfona não é difícil. Sanfona é fácil. Eu vou mostrar pra você. Um curso e dança o baião. E quem quiser aprender. É por favor presta atenção. Morena, cheguei pra cá. Vem junto ao meu coração. Agora é só conseguir o novo dança. Bahia, 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 Bahia Bahia, 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 Bahia